Mas é isso que tu tem que fazer, João Lucas. Eu também era funcionário, irmão. Fiquei cinco anos e meio trabalhando numa empresa de importação e exportação, dando o melhor de mim. Eu sei que isso pode parecer meio clichê, né, cara? Mas, porra, cara, eu era aquele funcionário idiota. Levantava a mão, pessoal, precisamos de alguém aqui pra ficar hoje até mais tarde. Eu. E eu trabalhava... Eu era um funcionário idiota, né? Eu trabalhava num setor onde era aéreo nacional, aéreo internacional e rodoviário internacional junto, na mesma sala, né? E com o passar do tempo, com os anos que eu fui ficando nessa empresa, eu fui acabando tendo um pouco de conhecimento em tudo. Eu comecei no aéreo nacional, depois eu fui pro aéreo internacional, depois eu fui pro rodoviário internacional. Então eu sabia das três coisas. Eu sabia fazer o básico das três coisas. Eu não sabia fazer, por exemplo, enviar um cavalo pra Dubai, né? Mas eu enviava cargas. Cargas eu conseguia enviar aéreo, rodoviário, internacional e nacional com... Não vou dizer uma certa facilidade. Eu sabia de tudo. Eu já tava há anos trabalhando nesse segmento, né? Então chegava lá alguém... Eu tava trabalhando, sei lá, no aéreo internacional. Então eu atendia clientes muito grandes. Eu atendia Artecola, atendia Paquetá, atendia Dumont, atendia várias empresas grandes, né? Muitas empresas grandes, na verdade. E eu mandava cargas pra vários lugares do mundo. Mandava carga de couro de 5 milhões de dólares, tá ligado? Caia na minha mão, né? Imagina, eu fazia isso aí. Mas eu fazia esse tipo de coisa, né? E chegava lá, final do dia, chegava lá o chefe e falava, ó, pessoal, precisamos de alguém ali pra fazer um aéreo nacional hoje, pra ficar até mais tarde, porque os guris ali não vão poder ficar. Quem pode ficar? Aí, pô, eu era um dos únicos que tinha conhecimento em todas as áreas. Eu levantava a mão, ficava. Vai ter carro pra me levar embora depois? Vai, então eu fico. Vai ter lanche e carro pra me levar embora depois? Vai, então eu fico. Não ficava pelo lanche, mas ficava sabendo que eu, às vezes, podia ficar até 10 horas, 1 hora, 2 horas da manhã, e depois ia ter o motorista pra me levar embora também, né? Eu não tinha carro. Então, tipo, eu era aquele cara que sempre levantava a mão. Pessoal, precisamos de alguém pra ficar hoje até as 10 da noite? Eu. Precisamos de alguém pra fazer um aéreo nacional? Eu. Precisamos? Eu. Amanhã tem que vir. Cara, chegou o ponto de eu ir sábado. Eu fui... Eu era um funcionário tão idiota que eu fui sábado pra empresa pra ajudar a carregar caminhão. Tá ligado? Tinha caminhão. Tipo assim, eu era um cara que trabalhava no escritório. Só que, tipo assim, além de trabalhar no escritório, tinha ali que refitar. Às vezes, tinha que refitar umas caixas. Às vezes, tinha que fechar ali uns malotes, uns sacos, né? Fazia sacos. Tinha uns produtos que não vinha em caixa. Vinha, tipo, em saco, assim. Então, eu botava saco. Botava os lacres, né? Botava o número do lacres pra botar no... No conhecimento de embarque aéreo. E assim por diante, né? Então, tipo assim... Cara, eu nunca me negava a fazer isso. Você tá entendendo? E é importante tu fazer isso. Quem foi que falou isso aí antes? Tá ligado? Foi o João Lucas que comentou isso, né? Que ele é um... Ele entende a minha indignação, mas ele sempre foi um funcionário que se puxava. Sempre foi um funcionário que se puxa. E você deve fazer isso. A minha dica aqui é o quê? É você... Eu sei que tá... Isso é muito coach, né? É meio coach quântico falar esse tipo de babaquice, porque hoje a galera quer que você não tenha mais vida pra dedicar a tua vida única e exclusivamente pra enriquecer teu patrão, né? Pra enriquecer tua empresa, né? Mas eu acho que tu tem que dedicar... Tu tem que ser um bom funcionário porque... Sabe por quê, cara? Tu tem que ser viciado em ser um bom funcionário. Porque em algum momento eu saí dessa empresa e abri a minha própria empresa. Você tá entendendo? Então, se eu fosse um funcionário medíocre, se eu fosse um cara que... Ah, depois eu vejo. Ah, depois eu sei o quê. Se eu fosse esse cara, chip art não teria sido a chip art. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu acho que você tem que viciar e ser um empregado bom. Esqueça a parada de enriquecer patrão, de ideologia, de babaquice, não sei o que lá. Porque hoje tu tá daqui a pouco no emprego de merda. Talvez amanhã você não esteja mais no emprego de merda. Talvez você esteja no emprego um pouco melhor. Você está aprendendo, você está evoluindo, você está não sei o que lá. Entendeu? Cara, quando falaram pra mim assim, eu trabalhava num aéreo nacional e eu fazia cargas de noite. Eu ficava de madrugada, né? Ficava até meia-noite, uma hora, duas horas da manhã. Eu fazia a noite e ficava mais do que o normal. Geralmente atrasava alguma carga. Eu lembro até hoje. Tava começando a ficar fraco os embarques. E eu, rapaz, tá começando a ficar fraco quer dizer que eu vou me ferrar porque eu sou o mais novo no setor. E eu lembro até hoje que chegou meu chefe e falou assim, ó, pessoal, a Jaque, né? A Jaqueline vai, ela está grávida e ela está com férias atrasadas. Então ela vai sair um mês antes do que o programado para ela sair. E eu preciso de alguém para aprender o trabalho. Um cara vai aprender o trabalho dela e alguém vai ter que aprender o trabalho do cara que era o mais novo do setor. Quem quer? Aí eu olhei para o meu chefe do Aéreo Nacional e falei assim, ô, posso tentar? E ele, vai lá, irmão. Vai lá porque aqui eu acho que tu vai ser demitido. Porque estava diminuindo as mercadorias no período da noite. E eu não ia ser mais necessário. Levantei as mãos, cheguei lá e falei, e aí? Eu vou. Daí ele falou, tu sabe inglês? Tu não sabe nada. Meu chefe era grosso. Um cara, gente boníssima, irmão. Sabe, mas é uma pessoa que ia ser cancelada nas redes sociais hoje tranquilamente. Sai daqui! Sai daqui, tu não sabe porra nenhuma. Aqui não sei o quê. Eu falei, não, mas eu posso tentar? Aí ele falou assim, ó. Ele olhou assim para mim, ele viu que eu estava com, tá ligado? Eu estava com aquele olhinho assim de sangue nos olhos. E também louco para não ser demitido, né? E voltar a trabalhar em um ateliê de costura que eu trabalhava. Aí ele falou assim, ó. A moral é o seguinte. Essa parada da saída da Jaque me pegou. Então, ó. Eu estou a fim de contratar alguém que já tem experiência. Alguém que eu vou chegar, vou largar os documentos e o cara vai fazer o embarque, tá? Geralmente, no mínimo dos mínimos, tem um treinamento de 30 dias. Um treinamento de 30 dias para aprender a fazer essa bagaça. Tu tem 7. Tu tem uma semana para aprender. Se tu não aprendeu, eu vou lá embaixo pegar os currículos e vou chamar alguém para trabalhar no lugar dela e tu que se foda, meu chefe. Meu chefe era um véio grosso, 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 mas era uma pessoa muito boa. Era uma pessoa muito boa. Era uma pessoa muito boa. Mas era daquele negócio, né, cara? Era filho da puta para cima. Os palavrão que ele usava, né? Filha da puta, sei lá, que merda. Chute nas coisas, chute nas impressoras. Era completamente louco. Aí eu falei assim, não, deixa que eu vou tentar. E eu sentei do lado da pessoa lá, que na verdade tinha uma pessoa ensinando o cara e uma outra pessoa me ensinando, né? Porque ia trocar duas pessoas e um trocadinho entre aspas de função. E aí ele chegou e conversou com o meu chefe do aéreo nacional. Falou, posso levar o cara para cá? Como é que está? Ele, não, não, leva o cara para lá. Mete ficha, pode tentar. Se ele não conseguir, ele volta para cá. Meu chefe falou, né? Dá uma piscada. Em menos de sete dias, acho que foi em quatro dias, eu tinha feito meu primeiro embarque aéreo internacional. Eu só não podia assinar e carimbar como despachante, né? Porque eu não era despachante. Mas eu levava para a pessoa lá, a pessoa revisava e carimbava e assinava. Mas a questão é, se eu não fosse viciado em ser um funcionário bom, eu não teria pego essa oportunidade. Sacou? E depois, essa oportunidade do aéreo internacional, que eu mandava muita carga para a Europa, principalmente, depois dessa oportunidade, aconteceu exatamente a mesma coisa no aéreo, no rodoviário internacional. Deu um furo no aéreo internacional. Eu vi que estava balançando para mim ser demitido, porque eles vão demitir o mais novo, né? Eles vão demitir o mais novo. Então, eu sempre era o mais novo. E aí, chegou uma oportunidade de trabalhar no aéreo, no rodoviário. Aí, eu passei meus embarques para outros, né? Dei um pouco dos meus embarques para outras pessoas. Tu pega a artecola, tu pega isso, tu pega aquilo. Meu chefe, na verdade, que dividiu lá. E eu fui trabalhar no rodoviário internacional, que estava começando a bombar. Entendeu? E aí, eu fiquei lá até o fim da empresa. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Então, o que eu quero dizer é, esquece essa parada, irmão. De, ah, eu estou enriquecendo o patrão, que não sei o que lá. E também não seja um idiota, né? Vai trabalhar final de semana, cobra hora extra. Eu não cobrava, irmão. Eu me fude. Eu perdi milhares e milhares de reais, cara. Todas essas horas extras que eu fiz, eu perdi, tá? Então, eu não vou falar que, ah, o André... E aí, eu virei feliz para sempre. Não. Mas o que acontece? O que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte. Eu sei que eu fui um idiota. Eu sei que eu perdi dinheiro, não sei o que e tudo mais. Só que eu era viciado em ser um funcionário bom. Não era puxar saco. Eu mandava todo mundo se fuder. A moral era essa. Eu mandava todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque eu fazia meu trabalho certo. Mas a questão é... Seja viciado em ser um funcionário bom que depois, talvez, você ganhe uma oportunidade nova dentro dessa empresa ou você vai para outra empresa. E aí, como você está num ritmo sempre acelerado, como você está num ritmo de trabalhar e de produzir, provavelmente você vai se dar melhor do que a outra casta que... Ah, não. Eu não vou. Eu não vou ficar uma hora mais tarde. Ah, não sei o quê. Entendeu? Mas outra coisa que vocês têm que levar em consideração também. Nunca deixe sua família de lado. Nunca deixe sua família de lado. Seus amigos. Tá ligado? Tente contrabalançar isso de alguma forma, irmão. Que família... Família é mais importante do que tu ficar todo dia até mais tarde. Tá ligado? Também não... Vamos dar uma equilibrada nessa lucragem aí, entendeu? Mas a questão é... Melhor ser viciado em ser um funcionário bom do que ser viciado em ser um funcionário merda. Entendeu? E depois fica chorando nas redes sociais porque foi demitido ou algo do tipo. Né?